Pessoal, vamos falar do novo ministro das Minas e Energia, que já entrou pedindo privatização da Petrobras. Olha que maravilha, hein? Muito bem-vindo essas ideias. Essa notícia foi sugerida por eu sou um bote, Kevin Araújo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês têm acompanhado o problema dos preços dos combustíveis aí. A gente tem falado sobre o aumento da gasolina, do diesel. E o que aconteceu é que Bolsonaro, depois do último aumento que teve, decidiu trocar o ministro das Minas e Energia, que era o Bento Albuquerque, esse rapaz aqui, e colocou no lugar dele o... Não, esse aqui é o Bento Albuquerque, e no lugar dele entrou o Adolfo Sachida, que é um liberal, é um cara muito forte na economia, tem umas ideias muito boas no final das contas. E a primeira coisa que ele falou foi, olha só, Primeiro ato no cargo será solicitar aos ministros e coisa e tal, o presidente de conselho e tal, a inclusão no PND, o Programa Nacional de Desestatização, ou seja, privatizar a Petrobras. A primeira coisa que o cara falou foi em privatizar a Petrobras. E segundo ele, ele está falando isso por conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. É fundamental avançarmos no processo de capitalização da Eletrobras, é um sinal importante para atrair mais capitais para o Brasil, e mostrar ao mundo de maneira definitiva que o Brasil é um porto seguro do investimento. Ele está falando também da Eletrobras aqui no caso, mas é lógico, ele falou, o importante do ponto dele aqui é a questão da privatização da Petrobras. E por que isso é importante? Por que a gente tem que privatizar a Petrobras? Eu expliquei isso no último vídeo que eu fiz. A questão do aumento do preço do combustível aqui no Brasil é inevitável devido ao aumento do preço do petróleo lá fora. Não tem como evitar esse tipo de coisa. Se aumenta o petróleo aqui no mundo todo, tem que aumentar aqui no Brasil. Tem um pessoal mais esquerdista e socialista que acha que não, vamos fechar a fronteira, a gente já produz petróleo suficiente para o Brasil, então não vamos exportar mais, vamos usar tudo aqui. O que é uma idiotice sem tamanho, não tem como evitar esse tipo de coisa, já tem um monte de problemas com essa ideia. Primeiro que o petróleo brasileiro produzido aqui não é eficaz para as refinarias nossas aqui no Brasil, então tem que ter, de qualquer forma, tem que comprar petróleo lá fora. E segundo, que é uma idiotice essa ideia de que não vamos fazer tudo aqui no nosso paizinho, não vamos falar mais nada com ninguém. Todo país que fez isso na história da humanidade se ferrou completamente, porque a economia do mundo todo é muito maior do que a economia de qualquer país individualmente, e a economia tende a crescer. A economia não é um jogo de soma zero, não é para alguns ganharem e outros perdem. Não, quanto mais gente estiver participando da economia, mais ela cresce para todo mundo. Então os países que se isolam numa ilhazinha acabam perdendo. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, subiu o petróleo lá fora. Vamos supor que fosse possível. Que conseguiu, não. A gente não vai subir o valor aqui no Brasil, porque a gente produz o petróleo aqui e vai vender aqui mesmo, então a gente vai fechar tudo aqui. O que vai acontecer? A Petrobras, para fazer novos poços, para comprar material de produção, de exploração, ela precisa comprar no mercado lá fora. Muita coisa não é produzida aqui no Brasil. E essas peças subiram de preço. Por quê? Porque lá fora as companhias de petrolíferas estão lucrando mais, então tem mais demanda por essas peças. Aí a Petrobras não vai conseguir comprar. Por quê? Porque aqui o preço ficou parado. Então, naturalmente, o que vai acontecer? O que está acontecendo na Venezuela? Sucateamento das empresas de petróleo. Veja, o poço de petróleo, ele produz durante um tempo. Então você tem que estar o tempo todo criando novos poços de petróleo para manter a produção. Se você não faz poços novos, aqueles antigos secam e acabou. A sua produção de petróleo cai. Não tem jeito. Não tem como evitar você acompanhar os preços do petróleo no mercado internacional. Mas, dito isso, aqui no Brasil a gente vê um efeito que é muito comum realmente. Quando o petróleo sobe lá fora, o preço sobe aqui dentro. Até aí tudo bem. Quando o preço cai lá fora, o preço não cai aqui dentro. Isso é um problema. Por que o preço não cai aqui dentro? O preço não cai aqui dentro porque a gente tem um monopólio. Tem um monopólio da Petrobras na distribuição do petróleo e tem em muitas cidades, em muitos lugares, um oligopólio de distribuidores também que fazem a mesma coisa. Quando a Petrobras abaixa o combustível, forma aquele cartelzinho e não abaixa o preço. Qual que é a solução disso? Mais gente no mercado. Tem que privatizar a Petrobras e quebrar ela em várias empresinhas para garantir que essa competição faça o preço cair quando o preço cai de verdade. Lá nos Estados Unidos a gente viu uma coisa similar. Nos Estados Unidos também teve um choque do petróleo. O preço da gasolina foi lá em cima. E depois caiu. Por que caiu nos Estados Unidos? Porque como tem competição entre várias empresas, o petróleo agora está mais barato, uma empresa fala assim, não, vou baixar um pouquinho o meu preço porque eu conquisto mais clientes e lucro mais no final das contas. Eu posso baixar porque o meu custo baixou agora. E aí o concorrente fala, não, também tem que baixar porque senão eu vou perder mercado. E aí essa guerra de preços garante que quando o petróleo cai de valor, ela desce também. Essa guerra de preços não tem na Petrobras. A Petrobras é uma só. Para que ela vai brigar com ela mesma para reduzir preços? Não existe isso. Isso é o ponto importante. Tem que privatizar a Petrobras e quebrá-la totalmente. Seria o ideal para garantir que esse mercado de combustíveis aqui no Brasil funcione como um mercado de verdade. Na questão dos postos, a gente já viu uma mudança disso. Já tem menos cartel nisso daí. E ainda tem muito imposto também. Esse é um outro problema nessa história toda. Enfim, excelente notícia do novo ministro das Minas e Energia. Parabéns ao Adolfo Fachida. E eu espero que ele consiga o objetivo dele, que é o meu também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.